Bem, bom, eu vou, gente, começar a gravar aqui, já comecei, e nós tínhamos a página 148, a gente tinha que terminar, faltou só a letra C, só um pouquinho. Eu vou compartilhar a página do livro, só que eu tenho que botar para o livro do quarto ano, só um pouquinho. Quem quiser, teve alguma dúvida, gostaria de falar, pode ir falando. Tá tudo tranquilo? Sim. Bom, eu vou lendo, então, até o livro abrir aqui, que ele demora um pouquinho. Ok. Bom, tínhamos aqui, ó, aquela questão do parque que ficou, né, da volta do parque, que eu acho bem legal essa questão aqui, porque ela faz pensar bastante, né, porque ela tem o desenho com os valores, né, e tem aquela parte que falta, e daí vocês vão ter que pensar e elaborar uma resposta, né, executar, planejar e executar, como diz o problema ali, né. Bom, então, só um pouquinho, tem mais alguém querendo entrar aqui, e daí eu tenho que voltar, que é a pietra. Eu estava na outra página já. Deixa eu ver se a pietra tem outra. Alexandre? Ele vai apitando aqui para mim, e eu sei que tem outra pessoa querendo entrar. Bom, era a página 148. Agora abriu um negócio, uma atividade aqui no livro, um link novo, que é ativar modo aula. Vou tentar fazer, ver o que que é no final de semana ali, o que que diz. Tá aqui, tá 77, o livro hoje tá devagar. Ó, tentar não escrever no chat, tá? Principalmente quando eu estiver falando aqui, tá? Bom, vamos lá, então. Agora eu consigo ver o chat, eu consigo, o chat vai, na realidade ele vai aparecendo aqui para mim também, tá? Então, eu estou conseguindo ver quem está conversando. O livro ainda não abriu direito, né? Bom, abriu. Beleza. Então, nós tínhamos valores ali, né? Nós vimos que quanto mede o lado da praça, cuja medida não está indicada na figura, a gente identificou que é 529 metros, né? Porque a gente somou os valores que tínhamos e diminuímos do valor total da volta, que é 1.600, deixa eu localizar aqui, 1.681. Beleza. Na letra B, quanto Paula dá uma volta? Isso aqui a gente já corrigiu também, eu só estou repetindo, tá? Para que alguém, por acaso, perdeu. Quando Paula dá uma volta completa na praça, quanto fica faltando para atingir 2 quilômetros? Então, fica 319 metros, né? 2 quilômetros, 2.000 metros, menos 1.661, que dá o 319. Agora, a letra C, tá? Ela coloca aqui, ó. Opa, subi demais. Um pouquinho, tem alguém entrando. É o Pedro. Quantos metros, Paula, percorre quando dá duas voltas na praça? A gente já tem o valor de uma volta, né? Porque já está escrito no problema, então a gente tem duas formas de fazer. A gente pode fazer através de uma adição ou através de uma multiplicação, né? Que é 1.681 vezes 2. Quem gostaria de falar? Pode desabilitar o microfone. Eu. Pode falar. A letra C. Ah, tá. Vai ser 3.562. 1.681 mais 1.681, gente. Vai dar 3.362. Isso. Isso. Não dá certeza. Isso. 3.362. Deve ter dado um errinho ali. Eu não consegui ver quem falou. Só eu, Felipe. Ah, Felipe, desculpa. Não apareceu o nome ali pra mim. Ó. 1.681 mais 1.681. Vai dar 2, dá 16, dá 12, dá 13. Vai dar 3.362 quilômetros. Tá? Gente, vocês fizeram através da soma? Alguém fez a multiplicação? Sim. Ninguém? Ninguém fez a multiplicação? Galera, olha o chat funcionando. Eu fiz. Viu? Tem que parar um pouquinho. A Dani fez a multiplicação, Dani? Não? Bom. Cálculo mental, gente. Calcule mentalmente e complete, tá? Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Como é que vocês fizeram o cálculo mental? Como é que é a técnica que vocês utilizaram? Utilizaram aquela técnica de diminuindo? Tem umas ali que é adição? Sim. Não, Crô. Eu só pensei mesmo em acertar. Eu sempre faço arredondamento. Oi? Eu sempre faço arredondamento. Arredondamento, Isabel? Dá o exemplo da letra A. Pode ser, por favor? Como é que tu faz? Dá a letra A. Ué. É bem simples. A gente pega lá. Trezentos. Trezentos. Trezentos menos trinta. Vai dar só o número. E depois... É, eu não sei explicar direito. É mais fácil quando tem números menores. Aquela ali é um pouco mais difícil, né, Isabel? Mas a letra A. Olha só, a gente pega trezentos e setenta. Aí a gente usa trezentos e setenta, diminui, que vai dar trezentos e quarenta. Aí a gente faz mais oito, trezentos e quarenta e oito. Tá. Mas, por exemplo, aqui, ó. Bom, essa aqui são adição, né? Aqui não tem nenhuma boa de fazer. Mas se essa aqui, por exemplo, a letra F, ó, fosse uma subtração, ficaria boa de fazer, ó. De me tiraria, eu podia arredondar aqui. Mas vamos lá, então. Posso falar da letra C? Nós não falamos nenhuma ainda, tá? Então, nós vamos começar pela letra A, tá? E a Dani, quem quer falar, Dani? Quatrocentos e oito. Tá, a primeira deu quatrocentos e oito, gente. A segunda. Oitocentos e oitenta? Oitocentos e oitenta a letra B. Muito bem. Porque vai ter que tirar uma centena e vinte, né? Isso aí. Daí fica nove mil, tira vinte, oitocentos e oitenta. Gente, tem muito microfone, tá? Só deixa o microfone de quem quiser falar, habilitado. Que dá um chiado aqui. Letra C. Aqui é uma adição. Pode falar alguém. Deu oitocentos e cinquenta e sete. Oitocentos e cinquenta e sete. Não, prof. Deu oitocentos e trinta e cinco. Não, gente. Oitocentos e cinquenta e sete. Não, deu oitocentos e cinquenta e sete. Oitocentos e cinquenta e sete. Letra C. Eu acho que tu diminuiu. Será que não? Ó. Oitocentos e quarenta e seis. Foi isso, foi isso. Quanto mais onze? B mesmo, porque eu tenho que corrigir. Oitocentos e cinquenta e sete. Tá aqui o quadrinho, ó. Pra quem não conseguiu pegar. Gente, eu tô vendo quem tá ainda no chat. A prof já pediu, tá? Beleza. Isso aí mesmo, ó. Quando tá na dúvida, prof. Não deu... Não, por que que não deu? Daí a gente acha o errinho aí. Letra D. Trezentos e trezentos. Esperar um pouco? Posso ir, gente? Pode. Pode. Deu oitocentos. Isso. Essa aqui fica fácil, ó. Trezentos e trinta e três menos cento e trinta e três. Dá tudo zero, né? E aqui, duas centenas menos uma centena dá dois. Fica duzentos. Beleza. Quatro mil menos três. Quatro... Três mil novecentos e noventa e seis. Isso aí. Tem que tirar um, dá três mil novecentos e noventa e oito. Tira dois, noventa e sete... Noventa e nove, perdão. Noventa e oito e noventa e sete, né? Isso aí. Agora aqui, ó. Essa aqui também é fácil de fazer cálculo mental, ó. Porque seis mais zero vai dar seis. Aqui zero mais zero. Dois mais um vai dar três, né? Então vai ficar sete mil... Sete mil e trezentos e seis. Sete mil e trezentos e seis. Boa, galera. Muito bom. Sete mil e trezentos e seis. Isso mesmo. Essa aqui também é fácil, ó. Ó, muito microfone de novo aberto. É que tem um microfone específico aí de alguém que tá dando um chiado. Eu acho que é uma pessoa de alguém, não sei. Aqui, ó. Três. Nós temos três centenas e duas centenas. Então a gente soma só centenas, né? Vai mudar só esse valor aqui. Vai ficar mil... Mil e quinhentos e noventa. Mil e quinhentos e noventa. Mil e quinhentos e noventa. Isso aí, Dani. Muito bom. Aqui, ó, gente... Onde é que vocês estão mesmo? Na Gê? Tá. Quem é que falou? A Manu. A Manu. Manu. Manu, tá perdida, Manu? Agora eu já achei. Tu conseguiu corrigir as anteriores, querida? Ou quer que a profe repita? Eu não consegui o resultado da... Da B e F. Só um pouquinho. Vamos deixar a Manu falar primeiro. Daí depois fala outra pessoa. Fala, Manu. Eu não consegui o resultado da B. Tá. O profe, eu não consegui o da D e F. Vamos fazer assim, ó. A profe vai repetir todos no final. Pode ser? Tô perdida. Adeus, duzentos. Tá. Gente, deixa que a profe repete no final, tá? A letra G, ó, ficou mil e quinhentos e noventa. Agora, na H, ó, esse três, mentalmente, eu junto ele com o vinte e sete, que dá trinta. E daí eu tenho três dezenas e junto com essas três dezenas aqui, ó, fica nove. Então, fica nove não, fica seis. Desculpa, eu tava vendo multiplicação na outra turma lá. Três mais três. É cento e sessenta e seis? Daí vai ficar cento e sessenta e seis, porque aqui fica trinta, ó. Três mais três dá seis, cento e sessenta e seis a letra H. A letra I, ó, gente, tem microfone aberto aí. A letra I, gente, tá? Esse oito, eu somo com quarenta e dois, dá cinquenta. E o seis, eu somo com quatorze, dá vinte. Então, eu só vou ter que somar o cinco com o dois, que dá setenta, tá? Vocês têm que tentar, primeiro, ó, elaborar essas técnicas aqui, ó. Quatorze mais seis vai dar vinte. E o oito mais o quarenta e dois dá cinquenta. Então, eu fico com cinco mais dois, que dá sete. E o zero vai pra trás. Então, a letra I deu setenta. E essa aqui tá superfácil. Né? Que ficou mil novecentos e noventa. Professor, esses contos são fichinhas. Muito bom. Vamos chegar no quinto ano arrasando. Galera, eu vou repetir calmamente, uma por uma. Agora, deixem todos os microfones fechados pra quem não pegou. A letra A ficou quatrocentos e oito. A letra B ficou oitocentos e oitenta. A letra C ficou oitocentos e cinquenta e sete. A letra D ficou oitocentos e oitocentos e noventa e sete. A F ficou sete mil trezentos e seis. A G, mil trezentos e noventa e sete. A G, mil trezentos e noventa. A G, mil trezentos e noventa. A G, cento e sessenta e seis. A I, setenta. E a Jota, 1990. Beleza, gente? Sim. Ninguém ficou com dúvida? Não. Posso passar para o livrinho, então? Não, o próximo é muito fácil. Tá. Ótimo, então. Muito bom. Eu gosto quando vocês falam que está fácil. É sinal que vocês estão, ó, craque. Vamos lá. Caderno de atividades, página. Brinca aí. Ó, Pró, eu fiquei meio bugado fazendo esse. É? Quem falou? Eu. Tem que dizer quem é o eu, que eu não estou vendo a fotinha. Joaquim, falei que não é o seu escuro. Por que, Joaquim? Sei lá, eu achei... Eu não sei se está certo, tipo isso. Qual que tu ficou com dificuldade? Qual letra? Esse quatrônio aqui. Quatorze? Beleza. Fica aqui, não tem problema. Eu fiquei muito bugada nisso. Qual é a página mesmo? Trinta e sete, eu acho. Isso. Trinta e sete. Tomei, ó. Eu também fiquei super bugada, mas depois eu entendi. Quem? De prima eu entendi. Eu, a Isa. A Isabel. Trinta e sete. Opa. O gado faz meu livro aqui. Ah, agora eu vou pedir para vocês de novo desabilitarem o microfone. Porque eu vou explicar essa da decomposição para quem não entendeu. Na realidade, não é uma decomposição, né? Ele vai te mandando tirar, né? Eu vou explicar, depois eu chamo alguém para falar como fez, tá? Rapidinho. Eu fiz quatro mil, ali, quatro mil, quatro mil menos mil, que deu três mil. Tá, só um pouquinho, deixa eu só explicar. Galera, só um pouquinho, eu quero explicar primeiro, tá? E pode que a gente tá? Página trinta e sete do livrinho. Bom. Aqui, gente, ó, Joaquim, principalmente, que foi o que falou que não conseguiu. Que ficou, não compreendeu. Ó, efetue quatro mil setecentos e vinte e oito menos mil trezentos e vinte e cinco, tirando mil, depois tirando trezentos, depois tirando vinte, tá? Então, aqui, ó, o que que tu vai ter que fazer? O bem o que o livro tá falando. Tira mil, ó. Vai tirar uma unidade de milhar. Então, vai ficar três mil, tararã, tararã. Depois, tu vai ter que tirar trezentos. Tu vai ter que tirar trezentos da centena, tá? Depois, tu vai ter que tirar vinte e, no fim, tira cinco, tá? Ele não tem muito... Muita dificuldade. Eu não sei, eu não sei se tu leu essa parte aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Só que, no final, que é assim, complete quatro... Aí, eu achei que era pra tirar cinco, aí que eu não entendi muito bem. Ah, tá. Muito bem. A pessoa que tava falando, eu acho que era a Isabel, né? É. Pode falar, Isabel. Agora, bem calmamente aqui. Como é que ficou? Como é que tu tirou e que valor ficou? Tá, beleza. Aquele primeiro edicílio, eu acabei que fiz o mesmo que ele fez ali naquele complete. Foi assim que eu fiz, mas olha só. Ali embaixo, quatro mil menos mil, que deu três mil. Aí, setecentos menos trezentos, que deu quatrocentos. E depois, vinte e oito menos vinte e cinco, que deu três. Aí, no complete, quatro mil setecentos e vinte e oito menos mil trezentos e vinte e cinco, deu três mil quatrocentos e três. Eu só não entendi aqui, ó. Tirando mil aqui, ó. Quatro mil setecentos e vinte e oito menos mil. Pronto, o meu é meio mais. Só um pouquinho, gente. Fica três mil setecentos e vinte e oito aqui. Não, professora. Aqui, eu acabei que não fiz assim. Eu meio que não usei aquele... Ah, eu fiz de uma outra forma. Entendi, Isabel. É, eu peguei. Olha só, olha só. Eu fiz. Só um pouquinho, gente. Deixa eu mostrar. Pode falar, Isabel. Olha só, eu peguei ali, ó. A primeira linha tá ali, eu acabei que não usei ela. Olha só. Aí, quatro mil menos mil. Ali. Quatro mil menos mil na segunda linha, que deu três mil. Aí, setecentos e vinte e oito que deu quatrocentos. Aí, vinte e oito menos vinte e cinco, que deu três. Aí, no final, ali no completo, ó, quatro mil seiscentos e vinte e oito menos mil e trêscentos e vinte e cinco, deu três mil e quatrocentos e três. Tu fez mais ou menos por um processo de decomposição, né? É, isso aí. Tá, oi. Eu não entendi, eu não consegui entender. Gente, só um pouquinho. Assim, ó. Eu também não entendi. Beleza. Então, olhem pro quadro. Tá? Todo mundo, agora só que tem que deixar o microfone mudo todo mundo. Beleza? Vou explicar aqui, ó. A primeira linha tá bem assim, ó. Tá? Diz assim, ó. Tire mil. Esse valor vocês têm, ó. Menos mil. Vai ficar três mil setecentos e vinte e oito. Na primeira linha. Na segunda linha, vocês vão ter que botar o valor. Ficou, ó. Três mil setecentos e vinte e oito. E daí diz. Tire trezentos. Menos trezentos. O trezentos, ó. Sete menos três. Tá? Então, vai ficar três mil quatrocentos e vinte e oito. Certo? Dá uma pergunta, professora. Oi? Mas o meu resultado daria igual? Não sei, Isabel. Então, se tu fez pelo processo de decomposição, tu consegue... Eu vou ter que ver como é que tu fez ali. Tu consegue me mandar um e-mail? Ah, sim. Tá. Daí eu vejo pra ti. Se der tempo, a gente vê no final. Ó, gente. Estão conseguindo ver o meu quadro, galera? Não. Não? Agora, não ainda? Últimos números, não. Tá. Só um pouquinho, então. Eu vou ajeitar aqui melhor. Até a gente conseguir ver. Agora tá bom, né? Agora sim. Beleza. Então, olha aqui, ó, gente. A primeira linha. Quatro mil setecentos e vinte e oito menos mil. Três mil setecentos e vinte e oito. Vocês coloquem o valor que deu aqui na frente, ó. Três mil setecentos e vinte e oito. Menos trezentos. Ó, isso que é o cálculo mental, ó, galera. Tira. Vocês não vão precisar olhar o três, olhar o dois e olhar o oito. E sim o sete, ó. Que é a centena. Sete centenas menos três centenas, quatro centenas. O resto permanece igual. Deu três mil quatrocentos e vinte e oito. Ele vem aqui pra frente, ó. Três mil quatrocentos e vinte e oito. Daí depois, pede pra tirar vinte. Menos vinte, tá? E daí vocês vão ter que olhar aqui quem? A dezena, ó. Uma dezena menos duas dezenas menos duas dezenas. Vai dar três mil quatrocentos e oito. O restante permaneceu igual. Depois, três mil quatrocentos e oito, ó. Vai pra frente, que foi o resultado que deu. Menos três. E daí o cálculo vai dar, ó. Oito menos três dá cinco, né? Então, dá três mil quatrocentos e cinco, tá? É só fazer... Ah, professora. Então, o meu deu três números... Deu dois números a menos. Deu três mil quatrocentos e três. Ah, não. Desculpa, Isabel. É o prof. Não, não, não. O prof. O prof. O prof é o resultado. Os resultados. Rapidão. Então, eu fiz... Não, não, não. Gente, só um pouquinho. Só um pouquinho. O prof não é menos cinco? Galera, desculpa. O prof. Eu que botei errado. Eu botei menos três e é menos cinco. Só um pouquinho. Tá certo, Isabel? Ó. Eu botei menos três. É menos cinco que o problema diz, né? Então, vai dar três mil quatrocentos e três. Ó. Eu vou colocar aqui, ó. Então, o meu negócio deu certinho no meu sistema de decomposição. É, a Isabel fez... Na realidade, ele é... Ele não é uma decomposição. Porque daí teria que botar o quatro mil, menos mil, né? Mas, a Isabel, sim, fez pelo processo de decomposição. Que também, Isabel, é uma forma de fazer o cálculo. Não tem problema. Agora sim, Heitor. Tu tá conseguindo enxergar o quadro agora, querida? Ó, prof. Sim. Então, copiem, gente. Por gentileza. Diga. Eu acho que eu fiz que nem a Isabel. Por isso que eu tava meio bugada. Tá muito bugado. Eu não sabia se tava certo. Não, gente, aqui, ó. Gente, a apresentação não tem como tá bugada, gente. Por que eu não tô usando a apresentação? Ela tá bugada. Ela tá com um monte de vinha. Tá bugada, sim. Não tá pra ver nada. Beleza, mas a gente... Verdade, trouxe. Galera, ó. Então, assim, ó. Microfones desativados. Porque a gente não tá usando a apresentação agora. Obrigada. Beleza. Então, aqui, gente, tá o processo. Tá? Não vamos usar a apresentação no momento, então. A gente pode ler. Posso apagar, galera? Pra mim, pode. Pode apagar. Bom, a apresentação, ela fica bugada, quando a gente não tá usando. Daí tem que mexer com o mouse, ela volta. Mas vamos lá. Use o processo da atividade anterior, tá? Que foi tirando. Calcule e responda. A família de Juliano está indo visitar um sítio localizado a 372 quilômetros. Essa é a questão que eu falo, ó. Sublinhar os valores. Eu não tô sublinhando, mas eu tô anotando, ó. Da cidade em que moram. Até agora, eles já percorreram, já percorreram 143 quilômetros. Do percurso até o sítio, pararam para descansar. Quanto falta para a família completar o percurso? Esse cálculo, ele não é difícil, se a gente for fazer, né? Como a gente sabe fazer. Aqui, que é usar a subtração. Aqui, ele tá pedindo. Eu fiz, eu usei subtração, né? Só fiz uma conta. Isso. O livro B, ele tá pedindo para tentarem usar a técnica anterior, tá? Mas, essa técnica, ela é uma outra possibilidade que vocês têm de utilizar, tá? Mas, professora, aí eu fiz os dois diferentes. Será que vai dar igual? Veremos? Vamos ver. Nesse aqui, Isabel, tinha que tirar primeiro 100, depois 40, né? Tinha que tirar 100, tirar, ó. Tira o 100, tira o 40 e tira o 3, tá? Alguém fez dessa forma que eu falei? Tirar o 100, tirar o 40 e tirar o 3? Eu. Quem sou eu? Eu, Joaquim. Gente, então, Arthur. Joaquim, desculpa. Fala pra gente como é que ficou. Eu vou anotando aqui, ó. 372 menos quanto fez? Menos? Joaquim, vai lá. Menos 100, né? Eu não fiz desse jeito. Desculpa. Tá. Beleza. Quem fez desse jeito? Ninguém. Manu, fez, Manu? Sim, mas não desse jeito. Tá. Então, assim, eu vou mostrar o jeito que o livro sugere, tá? 372 menos 100. Que daí, ó, diminui aqui, ó. 3 menos 1 dá 2 e fica 272. Daí, depois, tira o 40, ó. Então, a gente vai ter que colocar aqui, ó. O 272 vai pra frente, né? Porque é o resto. 272 menos a dezena. 40. Então, aqui, ó. 4, 7 menos 4. Então, fica 232. Tá? Beleza. Daí, depois, no fim, ó. O 232 vai pra frente. 232. Opa. Deixa eu arrumar aqui. 232 menos 3. Que daí fica 229. Então, meu resultado deu certo. Só que eu fiz sisteminha de composição. O meu também deu certo. Mas, prof, o resultado não ia dar 139? Quem falou? Eu. Quem é eu? Quem sou eu? Eu sou o Lourdes Carmelo. Quem é? Eu. B. É o B. É o B. Aqui, ó. B. Esse, o resultado fazendo fora da decomposição vai dar esse também. Porque aqui, ó. 372 menos... Mas eu fiz a conta. Deu isso? Deu 229? Não. Deu 139. Ah, não. Aqui foi o teu errinho, ó. Então, aqui, ó. A gente tem que fazer o reagrupamento, ó. Fica 12 menos 3, que dá 9. Tá? 6 menos 4, que dá 2. E 3 menos 1, que dá 2, ó. Consegue ver, Bernardo? Não, sua tela tá toda branca. Pra mim. Não tá dando pra ver o meu quadro? Peraí. Agora dá, agora dá. Agora dá. Não, agora dá. Agora dá. Dá. Olha ali, B. Olha ali, B. Aqui, eu acho que tu esqueceu, ó. De repente, tu anotou o valor errado. Então, fica 229. 229, querido. Isso mesmo. Aqui já tá juntando com o outro que eu fiz. Eu sugiro que vocês façam essa técnica aqui, ó. Porque pode surgir algum problema no livro que vocês tenham que fazer em algum momento e vocês vão lembrar, né? O teu, Isabel, que tá fazendo pela decomposição, tá ok também. Pode falar. É, olha só. Então, olha só. Eu fiz assim, ó. 300 menos 100. Só um pouquinho, Isabel. Todo mundo deixa mutado, por favor, o microfone pra eu conseguir ouvir a Isabel, galera. Tá. Tá bom. Obrigada. Vai lá, Isabel. Olha só. Então, eu fiz 300 menos 100, que deu 200. Aí, depois eu fiz uma outra conta. E 772 menos 43, que deu 29. E aí, eu juntei 200 com 29, que deu 229. É, Isabel. Tu faz pelo processo de decomposição que a gente já fez em algumas atividades atrás. Pode ser também. Mas tu faz porque tu prefere ou só pra... Sempre tu faz assim ou não? Não, é que eu achei que o exercício tava falando pra fazer assim, entendeu? Ah, entendi. Beleza. Mas funcionou. É que, na realidade, ele também é uma decomposição. Só que ele tá decompondo só o número que ele... O subtraindo, né? Ele não tá decompondo o minuendo também. Ele decompõe só esse. A Isabel decompôs os dois. Pode ser. Galera, não sei que horas temos ainda, mas temos coisa pra corrigir. Posso apagar aqui? Pode. Pode. Pode? Então, vamos lá. Pra mim, a tua tela tá branca, prof. Oi? Pra mim, tua tela tá branca. Pra todo mundo tá branca? Não, pra mim tá escrita e a minha vida branca. Tá com escrita pra mim. É que, na realidade, tá parecendo quadro, né? Eu tô aqui no cantinho, ó. Sim. Tá normal. É, tá normal pra mim também. Tá bom pra vocês? Tá enxergando? Sim. Pra você da reunião, eu vou voltar. Sim. Beleza. Então, vamos adiante. Aqui, ó, gente, tinha algaritmo usual, beleza? Então, eu vou pedir que vocês falem, tá? O efetue... Agora ficou bom. Ficou bom? Que bom, Felipe. Então, a letra A, que é 794 menos 232. Quem gostaria de falar? 562? 562. Se alguém não chegou nesse resultado, me fala. Cheguei em 572. 70. Ó, gente, vocês têm que cuidar um pouquinho, tá? E outra coisa é... Vocês têm que começar a estudar tabuada. Rápido. Ó, 794 menos 232, ó. Vai dar 2. Vai dar 9 menos 3, dá 6. 7 menos 2 dá 5, né? 562. Isso aí, às vezes, vocês fazem muito rápido. Não é que vocês não saibam. Não é isso. Isso é um errinho de fazer rápido mesmo, tá? Tem que fazer com bastante calma, porque a matemática é isso, né? Errou o número, já era. Errou o cálculo. Letra B. 63 menos 37. E aí? Alguém fala. 26. 26. É a Letícia que tá falando, Letícia? Sim. Não, na verdade, era 25. Vamos lá, ó. 63 menos 37. Ó, tem que fazer o regrupamento, pegar emprestado. Vai dar 7. 13 menos 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dá 6. 5 menos 3, 2. Confere a resposta da Letícia. Deu certinho, Letícia. Tô gostando que tu tá participando bastante. Letra C. A Letra C nós temos. 2 mil... Alguém pode me dizer o horário que é, galera? 15 e 56. 16 e 56. Termina e... Tem 4 minutos. Então, rapidão. É. 2.491 menos 377. Quanto que deu? 2.144. 2.144. 2.144. 2.144. Muito bom, galera. Vou colocar aqui do lado, ó. Letra C. 2.144. Letra D. 15.824 menos 12.691. Quem quer falar? 3.153. Isso. 3.133. Muito bem. Vou colocar o resultado. E a Letra E. 3.26 menos 149. E essa aqui, quanto deu? 167. 177. Isso. 177. Muito bom. Acabamos? Acabamos. Galera, tudo tranquilo? Conseguimos corrigir, tá? Então, vocês vão estar recebendo... Quando seguimos. Vocês vão... Muito bom. Vocês vão estar recebendo, então, hoje, acredito que mais tarde, o planejamento da semana que vem, tá? Que a gente vai continuar daí as atividades do livro, vai continuar revisando, tá? Beleza, então, ó. Um bom final de semana pra vocês, tá? Descansem, aproveitem e descansem, porque essa foi uma semana diferente, né? Então...